Eu acabei perdendo um vídeo que eu estava comentando ainda sobre os árabes, só alguns pontos que eu não falei no primeiro vídeo. Eu gravei logo que eu acordei, mas cedinho 5h15, 5h20 da manhã, coisa assim. Só que aí a gente fica meio sonado, eu não prestei atenção e não estava gravando de verdade. Enfim, sobre o que eu falava nesse vídeo. Sobre um aspecto importante, agora eu posso incluir também a Índia nessa equação, que é o seguinte, nós comentamos no nosso vídeo sobre os árabes que enfrentar o ocidente militarmente era loucura. Não porque os árabes não pudessem ganhar, não é isso. Os árabes, a gente tem que primeiro definir esse conjunto, né? Árabes não são os falantes de árabe. O Sudão, por exemplo, é um país que fala árabe, mas os sudaneses é evidente que não são árabes, certo? A maioria nem semita é. O pessoal do Sahel fala árabe, mas não são árabes. Marrocos, a maior parte da população é berbere. O percentual de berberes na Argélia e na Tunísia também é muito alto. Certo? Então, o mundo árabe é uma coisa e os árabes, propriamente dito, são uma outra. Nem corresponde aos falantes de árabe. A gente tem que entender o que é árabe. Olha, num sentido lato, o limite dos árabes são os tunisianos. Tem um número razoável de árabes no Marrocos, mas não, você coloca o Marrocos no mundo islâmico e retira eles do mundo árabe, para a alegria dos árabes, né? Os marroquinos têm uma fama ruim, mais pelo rei do que pelo povo. Então, você pega o mundo árabe, Tunísia, a Argélia ali no limite, mas mais concretamente a Líbia, até a província do Cujestão, no Irã. Península árabe, claro, Levante, isso é a Mesopotâmia, né? O Iraque, isso é o mundo árabe, são os árabes, são 300 milhões nesse sentido. Então, são menos gente do que a população dos Estados Unidos, peraí. Então, é importante compreender que os árabes mesmo, sabe? Se você pega um todo homogêneo, é norte da África e Oriente Médio. Isso são os árabes. Não são tantos. O país mais populoso é o Egito, coisa de 110 milhões de habitantes. E o mais rico, a Arábia Saudita, PIB paritário na faixa dos 3 trilhões de dólares. O Egito também tem um PIB paritário próximo dos 2 trilhões. Os Emirados Árabes Unidos, próximo de 1 trilhão. O Iraque tem uma economia superior a 600 bilhões de dólares, a Argélia também, né? Enfim, o mundo árabe é isso. O norte da África e o Oriente Médio. Não confundir com o mundo islâmico. Inclusive, há árabes cristãos, né? Então, se a gente olha por esse prisma, e sobretudo se a gente considera a falta de unidade política, porque, por exemplo, Iêmen, Síria, Líbano, Iraque fazem parte do mundo árabe. Só que não estão sob a esfera de influência da Arábia Saudita. São nações predominantemente, ou cuja maior religião é o islamismo chiíta. Então, a influência maior sobre eles é a da República Islâmica do Irã. Certo? Que, evidentemente, está longe de ser uma nação árabe. Logo, gente, a questão que eu quero comentar é que não existe unidade política nem unidade religiosa sequer entre os árabes. É complicado você falar nessa. E mesmo entre os sunitas. O Egito é uma coisa, embora, né? e a Arábia Saudita é outra. Agora, os interesses do Egito e da Arábia Saudita estão começando a se casar. Estão começando a andar juntos. Olha, gente, coisa bonita. Os aralcaros, na época dos pinhões, eu quero ver se eu vou achar algum. que eu estou para plantar mais muda também. Enfim, como eu estava dizendo, enfrentar, nesse aspecto, militarmente, os Estados Unidos e o Ocidente é até estúpido. Até porque, é aquilo que eu disse no outro vídeo, o Ocidente joga sujo, mas joga muito sujo. Sujo, não. O Ocidente joga muito sujo. Ataca civil. Destrói futuro, escola, universidade, hospital. Propositadamente, é só vocês prestarem atenção em como Israel luta. e como os Estados Unidos lutaram na Guerra do Iraque, ou do Afeganistão, ou do Vietnã. O Ocidente joga muito sujo. Eles lutam muito sujo. Então, os prejuízos seriam incalculáveis. Incalculáveis. Não faz sentido enfrentar militarmente o Ocidente. Certo? Isso tem que ficar muito claro. não faz sentido. Não é inteligente, não é sábio. Mas economicamente dá. Porque o poder do Ocidente, o poder dos Estados Unidos é o poder do dólar. Se acaba o poder do dólar, bom, gente, sem dólar, sem Estados Unidos. Sem Estados Unidos, sem o Ocidente. E o destino do dólar vai ser selado em Kazan. porque deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu falei no vídeo que eu apaguei, que eu tinha feito originalmente, apaguei. É o seguinte, o dólar é analogamente uma bala. Uma bala só é perigosa em movimento. Uma bala parada ela não oferece risco em perigo. Praticamente nenhum. a bala só é perigosa em movimento. O dólar é a mesma coisa. Eu vejo muita gente boa, de verdade, pessoas boas que sabem do métier, falando, ah, né, a desvalorização é muito difícil porque quem vai substituir o dólar como moeda de reserva? vai ser o UNIT? Vai ser o REMIMBE? Vai ser o ouro? Vai ser a cesta de moedas? Vai ser a cesta de recursos? Mas eu vou falar para vocês. Discutir quem vai substituir o dólar é mais ou menos como discutir quem vai carregar a bala. A questão não é a arma que vai carregar a bala ou a arma que vai enfrentar a bala do ocidente. Não! Deixa eu explicar para vocês. A questão é mais simples. Pensa o seguinte. A bala parada não oferece risco. O dólar parado também não. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? é que se o sistema de circulação do dólar sem oriagem chamada globalização e principalmente o sistema de SWIFT colapsar no sentido que for substituído por outro aí não interessa qual que seja a moeda de reserva. Uma moeda só é perigosa enquanto ela circula. Se ela deixar de circular ela é uma bala parada. E eu creio que é exatamente isso que eles vão providenciar em Casano. E aí que entra a genialidade do Sergei Glaziev. Primeiro ele entendeu que os BRICS são os grandes produtores de recursos reais da economia real. Mas tinha nove vir falando sobre isso. Economia real a que importa. A Índia já é a segunda do mundo. Porque se você soma indústria e agricultura setor primário e setor secundário que são setores que produzem a Índia já supera os Estados Unidos. Então a Índia já é a segunda economia real do mundo. Então tem gente que ainda acha que os Estados Unidos são a primeira que ainda não admitiram até hoje que a China já ultrapassou eles há muito. A própria CIA já admitiu isso mas ainda tem gente que não. Os Estados Unidos ainda são a maior economia do mundo. Estados Unidos hoje em termos de economia real não são sequer a segunda. correto? E os árabes sabem disso. Os árabes como nós dissemos são essencialmente um povo de sobreviventes. Certo? Eles existiram aos babilônios aos assírios aos caldeus aos amoritas aos carcitas aos romanos aos hebreus aos egípcios dos povos contemporâneos dos árabes que os árabes conheciam só sobreviveram os indianos os chineses e os persas. Todos os demais viraram história gente. Todos os demais são história. Certo? Por que que os árabes resistiram tanto tempo? Porque evidentemente aprenderam a sobreviver e a melhor estratégia é não caçar a luta que você não pode ganhar e não perder a oportunidade que você não pode perder. Eles não vão arrumar uma guerra que eles não podem ganhar que é o conflito militar mas ao mesmo tempo eles não vão perder a oportunidade que não pode ser perdida que é de destruir o ocidente destruindo o poder deles que é o dólar. E não é que eles vão substituir o dólar por outra moeda não, não é isso. Eles vão tirar o dólar de circulação. é mais simples mais eficiente mais eficaz mais limpo inclusive. É isso gente é sobre isso não se trata de trocar o dólar trata-se de trocar o sistema Swift e aí o ocidente sabe essa praga esse baile dos vampiros aí ela acaba e aí a nossa liberdade o novo mundo começa. é sobre isso e ainda não está tudo bem não mas vai ficar até mais eu só vou conseguir publicar isso na segunda-feira né tenham então portanto uma boa segunda fui obrigado a todos principalmente quem nos ajuda com o Pix eu vou começar a colocar os nomes né de quem está me ajudando eu acho justo a não ser que a pessoa opte né tem gente que inclusive me pede não manter isso em off as pessoas devem ter suas razões então não entro nesse mérito mas eu vou começar eu tenho que agradecer de maneira mais refusiva quem me ajuda e bom obrigado também a quem está no nosso apoia-se até mais gente uma boa segunda-feira uma ótima semana e vocês lembram disso da história o baile da ilha fiscal então já está rolando o baile da ilha fiscal do mundo é o baile dos vampiros que está acabando vai acabar quando a sinfonia que faz o dólar girar for substituída por um requiem e está próximo está próximo por Deus por Allah por Shiva até mais fui